Música Governo decide metinar no Manlewana, saifat em acolhimento multifunção, ba vítima inundação. Lui se reuniu em Conselho Ministro e a Palácio Governo dele, quarta-semanane, vice-primeiro-ministro no Ministro Plano Ordenamento, Zé Maria dos Reis, o Ministro Administração Estatal, Miguel Pereira da Costa, apresenta a opção balo, ba Conselho Ministro, quando bafaten xira atuhari, acolhimento multifunção, ba vítima inundação grave, e reloram ratful, abrilho, ba. Faten acolhimento multifunção, ba vítima inundação, nebe governante, apresenta, ba Conselho Ministro, mac acolhimento multifunção, e a metinaru no Manlewana. Ministro Presidência e Conselho Ministro, Fidelis Manoel Leite Magalhães Atetan, Conselho Ministro, lei a opção, quando bafaten nebe governante Ruanê, identificado ou na atuhari, acolhimento multifunção. Ma ve Conselho Ministro Russo, atuhari, ministro competente, xira, usa xirne competência ilegal, ou de avançar o processo ne, non ne bela implementa la leis. E depois que os li, conselho de ministro, Orin, Rona, apresentação, idê russa, senhor vice-PM, MPO, nosso senhor ministro estatal, com a opção, fatin, siratu, hari, acolhimento multifunção. Fatin, iraknema, se hari, rodi, bele, fo, rezan, tauhela, fatin, baitn, em malu, xira, na bema, que sai vítima, desastres, ia 4 de abril. Ré, ouhin, fatin, ruak, idei, maluana, idefali, metinado. Conselho Ministro, lei a objeção, para a proposta, para fatin, identificado, xira, Conselho Ministro, Russo D, atuh, ministro competente, xira, usa xirne, nenian competência ilegal, na bema, atuh, avança o processo, nenian. E atuh, belemos, negocia, para retam, liberta, fatin, hirak, nenian, segura, fatin, nenian, para depois, belem, hau, halau, serviço, ia tempo, vada. Dadaung, ne, vítima, umakain, hamutuk, atos, idá, tolunuresin, idá, homembro, família, hamutuk, atos, hitu, sanuresin, lima, maxi, ihahela, fatin, evacuação, nen, iadililarang, hanessan, centro, evacuação, dom Bosco, Kumoro, manleu, besika, escola, privada, canossa, campo, manleuana, hera, no, are, restaurante, meteo, dilim, agustin da costa, aderito, semenis, zemen. Que tal, o like, cari, que te bocira, gosta, vídeo, e dané, fo, comentario, se, hija, critica, no, sugestão, gruma, subscribe, no, haneran, botão notificação, atornei, labeli lá, com informação, fom, o siame.